Música Música Te dando levar Fechada do teu olhar Meu peito até Parece sabe o que Calma de tirar o álvaro Não tem mais onde curar Não tem mais Te dando levar Fechada do teu olhar Meu peito até Parece sabe o que Calma de tirar o álvaro Não tem mais onde curar Teu olhar mata mais Do que bala de carabina Que benedice e que mina Que mexeira de baiano Teu olhar mata mais Meu peito te acomoda Mata mais Que bala de remorca Música 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 Obrigado Parte da cidade São Baté Com a Praça Cultural E com os artistas aqui de Pinda Você leva a gente Muito obrigada Deus abençoe seu trabalho Seu projeto Lindo de levar arte Em todos os cantos Isso é muito maravilhoso O povo precisa de arte O povo precisa de música Porque isso cura O coração da gente Agradeço a todos vocês que estão aqui hoje O grupo Madrigando É um grupo de mulheres Um grupo vocal de mulheres Nós nascemos dentro do projeto Muspali Projeto Muspali É um projeto de Aliás, projeto Muspali Projeto Cante Cure Nós somos dois projetos Na verdade E nós ensinamos canto O professor Alexandre Gomes É professor de todas nós Aqui E se alguém Se alguém de vocês Tiver a vontade de cantar Ou se conhece alguém Que tem essa vontade de cantar Nós estamos aí Para ajudar E ensinar e aprender Também Com todos Tá bom? Obrigada a todos Deus abençoe a todos Parabéns, meninas Madrigando É isso aí Minha ideia É lógico Padra muda Deus